Olá, olá, beijo no coração de vocês. Quem tá falando aqui é Luciana do canal Mil Inutilidades. Lucilva, né? Vou passar pra vocês aqui uma receitinha de aki-soba, meu almoço. Né? Vou fazer um aki-soba pra me almoçar. Então vamos que vamos! Deus abençoe vocês. Aqui a pedidora já tá esquentando. Aqui já tem um águia fevendo. Vou usar esse macarrão pra aki-soba. Ó, vou usar dois pacotinhos. Aqui tem 80 gramas cada um. Ui! Sempre eu esqueço desse temperinho, que eu não vou utilizar. Enquanto isso, nossa frigideira tá lá esquentando. Essa eu vou fazer, aqui dá pra duas refeições, né? Mas eu vou... Aqui em casa ninguém gosta, só quem vai comer é só eu. Então eu vou almoçar e vai ser pro almoço e pra janta. Então vamos que vamos! Enquanto o nosso macarrão tá aí, né? Cozinhando, fogo baixo, bora lá preparar o nosso molho. Então, meus amores, eu vou falando pra vocês o que é que eu vou colocar, tá bom? Aí na hora eu mostro pra vocês os ingredientes certinho aqui, eu colocando. Aqui tem 200 gramas de camarão. Vou esperar secar um pouquinho essa água aí. Sim, pra quem tá chegando agora, meu nome é Luciana, sou de Salvador, Bahia. Todos aí me conhecem como Lucilva. Né? E tô aqui com vocês com muito carinho, um prazer. Tá aí postando receitas, meu vlog. É um prazer, eu gosto muito. Conto com o apoio de vocês, viu gente? Amo a kisoba. Tô fazendo uma quantidade pequena porque a família aqui nunca nem experimentou e já disse que não gosta. Só porque leva esse tempero assim, entendeu? O cortadinho. Aqui em casa eles gostam de tudo batido no liquidificador. Aí eles já disse que não gosta, né? E eu sempre quando vou no shopping, eu como lá num restaurante dos chineses. Amo a kisoba, sempre gostei. E a família aqui nunca nem experimentou e já disse que não gosta. Então, vou fazer só pra mim. Vou fazer pra almoçar e já pra jantar. Não é porque eles não gostam que eu não vou fazer, né, meus amores? Tenho aqui cenoura pré-cozida, al dente, brócolis, selga. Só não achei o couve-flor, couve-flor eu não achei no mercado. Tenho aqui repolho roxo. Tenho aqui repolho branco. Meia cebola ralada. Um dente de alho ralado. Um pedacinho de pimentão. Molho xolho. E molho pra kisoba. E aqui, como eu disse a vocês, 200 gramas de camarão. Agora vou colocar meia cebola ralada. Aqui é uma folhinha de canta que caiu. Já desliguei o macarrão, que o macarrão tem que ficar al dente também, viu, meus amores? Porque senão vira aquela pá. Pra ter tudo tem que ficar al dente. A cenoura, o brócolis. Né, tudo tem que ficar al dente. Só esse repolho que eu não ferventei. Eu cozinhei o brócolis, a cego e o... E a cenoura num cuscuzeiro. A cego eu nem precisava, mas eu quis ferventar um pouco ela. Vou colocar aqui agora um dente de alho amassado. Uma delícia, ama a kisoba, ama. Colocar aqui um pimentão, um pedacinho de pimentão. Sou muito fã de pimentão, não. Mas eu acho que no a kisoba tem que colocar, porque senão... Não dá aquele tcham. Coentro, que baiano ama, ama coentro. Amo coentro, galera. Amo, amo, amo coentro. Colocar repolho. Branco, agora roxo. E aí E aí Vou colocar um pouco de molho soja. Vocês podem fazer com camarão, pode fazer com carne, pode fazer com frango, pode fazer frango e carne junto, que eu já comi lá mesmo no restaurante, eu comi frango e carne junto, ficou uma delícia também, aquela carne seca, eles colocaram carne seca, aquela carne de sol com frango, menino, que delícia, viu? Agora o molho de akissoba. Então vocês vigiem o sal, porque esses molhos contêm sal, tá bom? Outra coisa, eu não usei esses temperos, viu? Eu não usei porque senão ia ficar muito salgado, então não use esses temperos não. Agora eu peguei aqui uma colherzinha dessa de sobremesa com um pouco de água e amido de milho e vou colocar para o nosso akissoba ficar cremoso, que ele se escolhe e foi do ponto. Fica cremosinho, é opcional, coloca se quiser. Um colherzinho de sobremesa, ou de chá, de amido de milho. Tomar um pouquinho de molho. Tá cheirando. Ah, e nem precisa colocar sal. Vamos agora colocar nosso macarrão. Pré cozido. Esse macarrão é para que soa mesmo. Delícia. O que eu comi lá num restaurante, assim mesmo. A única diferença aqui foi o couve-flor, que eu não encontrei e no dia que eu comi tinha couve-flor. Mas eu substituí ele para o selga, entendeu? Mas foi assim mesmo, gente. Que delícia. Tô com água na boca já. Aqui dá duas refeições, duas a três, dependendo da quantidade que a pessoa gosta de comer, né? Deixando só o amido de milho cozinhar um pouco. E rende muito, tá vendo? Eu acho que rendeu muito. O pessoal aqui em casa não sabe o que tá perdendo, gente, essa delícia. Amo, amo de paixão, amo. Vou desligar. Então, meus amores, agora tá na hora de experimentar essa delícia. Ai, gente, tá cheirando, que vocês não tem noção do cheiro que tá isso aqui. Ai, que eu amo de paixão. Ai, pra pegar leve com vocês, ó. Vocês sabem que eu amo coentro. Ai, meus amores, que prata lindo. Que delícia. Não, vamos experimentar agora, meus amores. Deixa eu experimentar agora. Gente do céu, que delícia, gente. Tá muito quente. Que delícia. Chega a tal do nó agora na boca. Olha, galera, que delícia. Nossa kisoba. Nossa. Galera, não crê em mim, crê em Deus. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Delícia. Nossa kisoba. Pode fazer que vocês vão amar. Hum. Nosso camarão ficou maravilhoso. Tem que ter muito cuidado quando você for fritar o camarão, né? Pra ele não emborrachar. Tá uma delícia. Amei no sakisoba. Muito bom. Gente. Ai, que delícia, galera. Hum. Ai, gente, que delícia. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou pra mesa agora almoçar. Vou almoçar agora essa delícia aqui. Hum. Hum. Tchau, tchau. Beijo.